Você é doida! O Mário te mandou um beijo. Eu tô com a cor! 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 Isolados! É preciso que você bebe a cor! Não! Eu tô com a cor! Você tá dormindo a cor, hein! A cor, tem! A cor, tem! Vá, 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 vá! Vai, vá! Boa tarde! É boa tarde ou é bom dia? Boa tarde! Pra quem está comprando pulseirinha da amizade, né? É, eu já comprei um colar de como... Lindos e plenos! Olha o estilo da pessoa! É só pra ninguém ver mesmo, porque tá difícil! Sair de casa que começa a chover! Nem parece que eu lavei meu cabelo de madrugada pra acordar e chover! Tá sacador de novo, de novo, de novo? De novo, de novo, de novo! Chafinha, chafinha, chafinha! E o Doutinho? Com vontade de chorar! Por quê? Essa chuva, hein? Ai, ai, ai! A balança é assim, ó! Vamos só! Ah, eu tô imorto! Ah, eu tô imorto! Agora pula pra cima, vai! Ah, eu tô imorto! Ah, eu tô imorto! Vamos lá! Olha lá! Ei, 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 ei! Tá feira quebrada! Não posso te tornar mais nada? Oi! Ei, 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 ei! Hello o vlog dela! Dá hello pro meu vlog. Tá, galerinha! Esse aqui é o pescoço da Cris, viu? Fogo! 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 E aí? O senhor me deixa dormir! Dinossauro de capacete! É o melhor dinossauro do meu! A roupa na Tani! Minha mãe não, minha irmã é apaixonada! E tem o sistema solar também! Perfeita, sem nenhum defeito! Quero ver um espaçozinho! A gente acabou de tomar banho, porque a gente passou a tarde inteira deitado na praia, olhando pro céu! E olha lá, o Mário zoando a bebê! Isso que é amor próprio, hein? Isso que é a própria música! Bianchinha! Bianchinha! Ó, a gente tá mortão e ainda é o segundo dia! Sim! Gente, vocês terão acredito que eu entrei na piscina, lavei meu cabelo e minha maquiagem tá assim! Não saiu, ela continua plena! Blogueira, né? Quando a base é boa, é isso! Caissara é quem mora na praia! Muito surprechinha! Muito surprechinha! É, roupa não precisa, né? Ah, ele mora na praia, né? Tá explicado! Olha lá! Isolados! Olha o auge do auge do auge do secador do Mário! Sem condição! E agora não tem secador, porque tava todo mundo... Graças a Deus! Olha isso! Como é que é? Liga aí! É bivolt! Não, não vou ligar, ele queimou! É bivolt! Mano! Mas alguém me explica! Eu tô chocada! Ah, vamos fazer um choro! Eu não sei como o secador bivolt consegue feimar... Eu não sei como o secador bivolt consegue feimar... Eu não sei como o secador bivolt consegue feimar... O gatinho passando trote pras meninas! Oi, Ana! Tudo bem? Olha só, a gente tava te acompanhando ontem na festa... Menina, você saiu da linha, garota! Você é maluca! Você é doida! O Mário te mandou um beijo! Liga pra Malu, liga pra Malu! A Malu tá jantando! Mas a Mareça deve estar no quarto! Da Mareça? É o mesmo quarto! É o mesmo quarto! Liga pro da Mareça! Eu vou marcar a tela aqui! Corre, corre, corre! É 269, 269! Vamos ligar, vamos ligar! Alô, tudo bem? Quem fala? Matheus de quê? Matheus, Cecília, tudo bem? Qual quarto você está? Quarto do Mário Henrique? Ah, não conheço... É, esse... Ah, não, não! Estou falando agora! Que eu disquei e não sei se é o certo! Eu liguei pro 269? Ah, tá ok! Matheus Cecília, é você que ama a Mareça? Você é muito idiota, sabia? Que que ela fez? Tchau! Que que ela fez? Que que ela fez? É o Dot! É verdade que você tá mostrando a tela! Acordamos, perdemos uma festa... Uma festa! Porém, estamos vivos! Agora a gente vai pra segunda! Não! Não é perda, é investimento! A gente dormiu, agora a gente saiu pro after! São o quê? Três horas da manhã? Quase quatro! Três horas da manhã! Quem tá dormindo? Acordem! Acordem! Chegou o Luan! Já fora! O Mário não conforma com que ele perdeu o óculos dele! Tô muito triste que eu fiz um óculos de Mário Brett! Ele procurou no quarto inteiro! O meu aposentou Bocati pra ajudar, velho! Mas legal que a gente não se contenta em acordar! A gente vai acordar os loucos, isso também! Oi, menina! Boa, menina! Boa, menina! Boa, menina! Boa, menina! Falou, fonegota! Vamos descobrir o que tem no quarto de uma blogueira! Bom dia! Tia Gabriela pra mim é uma humilhação, entendeu? A existência dela é uma humilhação pro resto do mundo! Olha aqui! Eu adorei! Nem ali estão usando essa roupa, minha filha! Ele tá usando um shortinho de roupa! Mais uns anos! Olha isso! Nunca errou! Alguém avisa ela? Joque em pó pra avisar a Paty! Joque em pó! Joque em pó! Joque em pó! Joque em pó! Não consegui filmar nada na festa porque choveu! Choveu muito! Aí o celular ficou guardado! Porém, a gente vai ver o quê? O pôr do sol? O pôrtona, o nascer do sol! Cadê o Mário? Chegou! Tá animado pra ver o nascer do sol? Vamos, eu tô preparado já! E você? Mano, eu perdi minha carteira! Cadê o Mário? Tem! Ela sempre perde alguma coisa! Acontece, né meninas? E olha, o céu não tá tão... Tão... Bonito! Bonito! Ele tá no centro e é! Ele tá nublado, tá nublado! Ele tá nublado! Meu Deus! Ele tá no centro! Elisão! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Enfimente! É! Eu duvido que você me aguenta. Vai morrer aqui no chão da praia. Olha, nascer do sol. É nascer do sol, filha, a gente aguenta tudo. Ó, tem uns gringos aqui, e eu não sei falar espanhol, mas o Mário sabe. Aqui tem duas pessoas que são de Buenos Aires, cada um de uma cidade, e ela quer gravar um vídeo com eles, então eu vou traduzir, ok? Você vai falar, eu não sei falar com eles. Meu irmão, você se chama Augusto, ele se chama Brenda, o nome dele é Augusto, o nome dela é Brenda. Onde vive tu em Buenos Aires? Em capital vegano. Capital vegano, ela vive em Buenos Aires, e você, irmão? Capital caballito. Capital, ele vive na capital, como ele é? Caballito. 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 É assim. Envia uma mensagem aos brasileiros que estão vendo esse vídeo. Nós amamos, amamos os brasileiros, amamos como bailam. Nós amamos a todos, é muito boa onda. Eles gostam muito do Brasil, amam os brasileiros e gostam como a gente dança. Que me ensinem a bailar, que me ensinem. Eles querem aprender a dançar. Grazie, irmão, agora se quedam com o... Se quedam, olha eu. Agora fiquem com esse sol maravilhoso, esse pôr do sol incrível. E agora fiquem com o sol. 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 Fiquem com o sol. A gente veio aqui de manhã e nunca imaginava que ia ter um mulher aqui. Não, jamais. Não parecia mesmo, tipo, não tinha nada disso tudo. Nada, nada, nada. Um dia, bom dia, bom dia. O Jãozinho é tão bonito que enquanto tá dormindo. O Jãozinho é 8.8. Quando tá dormindo ele é hoje, quando ele acorda, ninguém dá. Fogo, fogo! Ele cagou. Tá pegando fogo! 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 Tá bom, eu estou dormindo. Tô com frio, manda-me queimar. Manda queimar. Ai, olha. Um, dois, três e... Ai, olha! A princesa dormindo. Ele acorda com o pagode, gente. Vai acordar juntos e grita, não adianta. Foi o pagode. Na praia. E aí, olha que a gente já está pronto. Perchei, tá? Não que é raro. Viemos para outro hotel. Está tendo uma festa que está lotada, gente. Eu estou aqui toda plena tentando me maquiar. Ai, Doutinho. Ah, vou observar você maquiando. Olha como ele fica. Sem pressão. Ai, ele fala, sem pressão. Mas ele fica te olhando assim, ó. Sem pressão. Sem pressão. Daqui a pouco eu vou errar. Se eu estivesse sendo delineado, meu filho de Deus, ia parecer que tinha uma aranha no meu olho. Inclusive, eu não consegui filmar a festa lá da piscina. Por quê? Porque é um empurra-empurra de gente na piscina. Eu fiquei com medo do meu celular molhar, né? E porque também não tinha muita bateria. Então eu não consegui filmar muita coisa. E também porque dá direito autorais de música. Então agora eu estou me arrumando para a festa da noite. E já jantei também. Quem jantou hoje? Ah, você jantou hambúrguer, né? Eu jantei macarrão. Eu comi comida normal, né? Ah, comi dos dois, né? Para que comer um só? Come sim, boba! Come mais! Vocês piscam e eu estou pronta, né? Mas é isso aí, gente. Pronta, 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 pronta. Bianquinha de óculos, plena. Ela falou que eu fico bem de óculos, aí eu coloquei. Fica maravilhosa. Agora vai ter o quê? Yuri Martins. E a gente está indo para a festa agora. Atrasados para variar só um pouquinho. Mas é isso. O que importa é que a gente está indo. E o look de hoje é... É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Sejam bem-vindos ao baile do Yuri Martins. Alô, como a turismo! Yuri Martins, moleque, ó! Vamos sair do céu! Um, dois, três, são nós! Eu te levo para o velho ao baile. Eu te levo para o velho ao baile. Droga! Eu te levo para o velho ao baile. 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 Estão vendo, né? Os fãs da Fiaca são bem normais. Isolados! 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 Gente, o melhor é que a gente encontrou vocês. Vocês são muito legais. Chocada em Cristo. Qual é o seu canal? Belezatinha. Belezatinha. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Ela tem uma irmã que parece igual. Olha, eu quero ficar famosa. Você acha muito parecida? Eu acho muito parecida. Ela não veio, ela vai para Floripa. Quem vai para Floripa? Portou! Portou! É a Mariani, não é? É a Mariani. É a Mariani. É a Mariani. É a Mariani. Perfeito. Perfeito.